E aí garotinha e garotinha beleza pessoal como combinado vi aqui hoje mostrar para vocês o first conditional ontem eu ensinei o zero conditional e como prometido vou fazer uma série explicando todos os conditionals aqui e hoje é sobre o first então se você clicou nesse vídeo é porque você tem alguma dúvida como usar essa estrutura mas isso acontece porque porque a gente está acostumado com essas regras normativas esses nome first conditional e verbo de participa do passado o verbo de lá então hoje eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples conectando com o seu português para que você nunca mais esqueça então se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve porque tem mais de 500 vídeos aqui no meu canal aqui na descrição desse vídeo tem duas playlists espetaculares para você tem uma playlist que se chama tudo sobre gramático mais de 141 vídeos tem também a playlist do projeto sem onde eu tô fazendo sem vídeos e sem dias só aí já vai dar quase 200 vídeos para você aprender inglês de uma maneira bem simples e pensando em português porque muita gente já falou para você que você não podia pensar em português e eu vou provar para você nessa série que você pode e deve usar o seu português como base para aprender o inglês então bora lá para o vídeo muito bem pessoal na aula de ontem eu fiz aquela conexão com o português e hoje vou fazer essa mesma conexão para você aprender o first conditional você tem que lembrar que nós estamos falando de uma condição uma condição é quando a gente diz que se algo acontece uma outra coisa acontece correto no first conditional é a mesma coisa no second conditional vai ser a mesma coisa e no o que vai mudar é o tempo que aquilo vai acontecer lá no zero condição era uma verdade absoluta lembra era como se tivesse 100% de chances de algo acontecer se uma outra coisa acontecesse lembra disso ó se você colocar o dedo na tomada você toma choque 100% de possibilidade a não sei que a energia esteja desligada né mas o first conditional é um pouquinho parecido porém mais conectado com o futuro então fala assim ó se eu for para o brasil eu visitarei os meus amigos então existe uma condição somente se eu for para o brasil existe uma possibilidade de o que de eu visitar os meus amigos se eu treinar todos os dias eu falarei em inglês sim se você praticar todos os dias se você treinar todos os dias agora né no seu presente todos os dias lá no futuro você falará em inglês sim e assim que você vai conectar com o seu português então toda vez que você pensar em situações como essa você vai fazer essa estrutura que eu vou explicar para vocês agora você vai colocar o efe mais uma próxima frase no presente e aí a consequência dessa condição pressão minha eu olhei para cá com a conseqüência vamos lá então como consequência desta condição aquilo vai vir no futuro e aí você pode usar qualquer futuro que você queira você pode usar o rio você pode usar o gol em tio você usa o futuro que te deixar mais confortável porque não vai mudar o sentido ea consequência daquela ação então ficaria algo assim efei gold o brasil efe a condição ai gold o brasil a frase do presente ai will visit my friends eu visitarei os meus amigos tá que é a consequência que é algo que poderá acontecer no futuro lembrando que eu posso fazer com o gol em tio o gol em tio visit my friends beleza então esta é a forma mais simples e mais eficaz para você conectar com o first condition lembre disso quando algo acontecer aqui no presente uma outra coisa acontecerá lá no futuro existe uma possibilidade muito grande de acontecer no futuro e fio watch all my videos eo will learn english se você assistir todos os meus vídeos você 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 aprenderá em inglês tá bom combinado aí você deve estar pensando assim mas é só isso sim sem nada de não é assim conecte com o seu português aliás aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer o meu curso inglês raiz 2.0 onde eu ensino onde eu tiro a galera do completo zero tá com aulas bem simples do jeitinho que você tá vendo aqui com conteúdo e pdf para baixar com suporte meu lá dentro da plataforma se tiver dúvida e também eu criei um looping de aulas onde todas as pessoas podem vir toda terça quarta e quinta seis horas da manhã aqui mesmo no youtube de graça aprendendo inglês com música com séries com notícias com textos com entrevistas é uma forma que eu encontrei de transbordar na vida de vocês por conta de tantas pessoas têm transbordado na minha e é o que eu tento fazer aqui eu quero incluir o maior número de pessoas que eu puder no inglês tá todos os links estão aqui na descrição desse vídeo combinado então ó e mais uma frase do presente mais uma frase do futuro ou com o will ou com o que eu vou em tio fique à vontade beleza garotinho agora tem um desafio para vocês quero que vocês deixem aqui nos comentários dois exemplos aí com a estrutura que você acabou de aprender ai eu esqueci de falar uma coisa peço desculpas essa estrutura ela pode estar invertida ok ela pode estar assim ai will visit my friends if i go to brazil lembre disso eu falei no outro vídeo acabei esquecendo de falar nesse tá e se você quiser assistir o outro vídeo tenho certeza que você só clicar se inscrever no meu canal ele já vai estar o vídeo próximo a esse tá e tem no card aqui também ela está tudo aqui então não esqueça que essa ordem pode sim mudar mas ela não vai alterar o sentido do first condition beleza recado dado promessa cumprida amanhã a gente vê no second condition